Então vamo cantar pra todos os recalcados e invejoso Que nunca acreditou na nossa vitória Pergunta pra eles, cadê vocês? Sabe por quê? Calor de 40 graus Angra dos reis Pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá Agora segura Pra todos os recalcados, brite Seu filha da p*** Jete, terapia, vem Curtir a vibe Se para o camarote tem Ticou mais tarde Não tinha uma bandida Quando eu tava na pior Hoje eu soube seu Pra elas verem na melhor Mundo gira vacilão Não desacredita Vem com a tropa de falhada Que vira mídia Meta a boa expletação Nós patrocina Se for pra gastar 10 barão Aí, Taibã De repente eu venço a sorte de novo Tá ligado? Vê se me liga Calor de 40 graus Angra dos reis Pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá Agora segura Pra todos os recalcados, brite Escuta aí Calor, calor de 40 graus Angra dos reis Pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá Agora segura Pra todos os recalcados, brite Escuta aí Escuta aí Pô, calor